Estamos no estacionamento da Beauty Fair e é, tipo, extremamente gigantesco e lotado e tá difícil achar vaga. E eu tô assando com calor e espero que tenha um belo ar-condicionado. Dá oi, amor. Não, não tô aqui, não. Não, você não tá aí. Basicamente tudo isso é filme pra poder se credenciar e tem gente pra caramba e eu já vi bastante pessoas conhecidas. Essa é a Dailos, onde tá rolando os encontros das divas e tá legal porque o público tá fantasiado. Esperando pra chegar até lá. E aí, eu não tô gravando a foto, cortando a fã e tipo, gravando só ela, tá lindo? Tô ansiosa, a taça tá ali e eu não sei o que eu falo, eu quero tipo, eu quero gravar, eu quero tirar foto, eu quero que elas queiram me fechar e eu quero tudo. Então, tipo, tô muito ansiosa. Oi! 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 Eu gosto de questões de opinião Olha só que eu estou Eu quero mandar um big beijo pra todas as pessoas Um beijo e tchau E eu não me perdi Que lindo é você Tchau Aquela muvuca é por causa da taça Obviamente, tava ali até agora E tem outras muvucas pra ganhar brinde E eu não to afim de encarar a fila pra ganhar brinde O que você achou sobre eu Ficando super Nervosa, tímida Que eu nunca fico, me dê essa declaração Eu fiquei realmente né Porque eu fui na ideia, coitada, agora vai ficar assim pra sempre Então Eu dei a ideia de tirar foto da Barbie Humana e eu tirei E agora ela vai ficar ali, tirando foto pro resto da vida E eu to no estande da Barbie E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Olá galera, olha que risos aqui Música Gente, a Lei do blog trabalhou Vou mandar um super beijo pra vocês Que acompanha aqui o blog em questão de opinião, tá bom? Beijo! Música Música Bom dia, hoje é domingo São umas 7 e meia da manhã, a gente chegou Bem cedo, porque tem que Agendar pra alguns estandes pra você poder entrar Neles, e eu queria ter certeza De que eu vou poder ver as pessoas que eu quero Estamos esperando abrir o lugar Porque na verdade ainda tá fechado Só pessoas que expõem Que trabalham lá, que tão indo E o bom é que a gente chegou bem perto No estacionamento, agora tá na porta Então eu não vou ter que andar muito Pra poder chegar de volta no carro Música 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 Sobre chegar cedo Somos os primeiros da fila Música Pra agendar os encontrinhos Música 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 Que máximo Música 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 É um tipo de... É um tipo de... Não, é um tipo de... É um tipo de... Mas ele... Você fica meio perdida, eu acho. Não, você tira... Mas eu acho que... Só tirar aqui, né? Ah, nunca bem! Não, 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 nunca bem! Eu tô aqui com essa criatura aqui. Eu fiquei sabendo que ela trouxe o namorado dela pra Bill de pé e ela não quer jogar logo com ele. Ela não quer jogar logo com ele. Tipo, o menino veio na Bill de pé e ele tá lá embaixo esperando ela e ela não quer jogar logo com ele. É, eu falei pra ela. Pelo menos você não vai jogar, você faz um sanduíche pra ele, uma Coca-Cola, sabe? Você tem que entender que cada partida dura 50 minutos por aí. Não pode chamar ele antes disso. Ele não ouve essas coisas. Sim. E isso é normal, ele ainda te ama, tá? É normal. Ai, eu também te amo. Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.